A gente sempre foi de comunidade, e aqui na comunidade cada um tem seu barraco. Morava eu, meu pai e minha mãe, e pô, meu pai e minha mãe brigavam pra caramba, eles gritavam muito, e era muito chato esse ambiente. Até que um dia meu pai e minha mãe decidiram se separar e o pai falou que ia sair de casa. E assim, eu era pequena na época, né, eu não entendia muita coisa, mas ele foi, ele foi embora. A partir de então só foi eu e minha mãe, e minha mãe sempre me deixava na casa da minha avó, e eu gostava muito, minha mãe saia pra beber, pra curtir, pra viver a vida dela normal. E acaba que eu fui crescendo ali, né, conhecia todo mundo do MOU, mas eu sempre fui uma menina muito tranquila, todo mundo sempre me respeitou, e eu gostava de geral ali. Até que um dia eu lembro que minha mãe chegou da rua, ela tinha bebida, ela me deu um beijo e tal, né, e dormiu do meu lado, eu lembro que eu acordei com o beijo dela e achei até estranho, porque ela não é de dar carinho, né, eu achei bem estranho mesmo. Aí no outro dia ela tava falando no telefone, eu percebi, e ela me chamou pra conversar. Nisso eu já tava um pouco maiorzinha, né, e ela veio me explicar que ela tava namorando, que ela tinha conhecido um homem, e que ele viria morar na nossa casa com a gente. E eu falei, tá bom mamãe, tudo bem. E até então foi, ele começou a morar no barraco com a gente. E cara, ele era muito divertido, brincalhão, ele me dava de tudo, me dava atenção, eu gostava dele. E aí ele pegou e falou que tinha uma filha, e perguntou pra minha mãe se teria problema trazer a filha dele pra morar com a gente, que ele tinha deixado com a mãe até resolver isso, né. E minha mãe achou super legal, pelo fato dela ser mais velha do que eu, ela poder cuidar de mim, me ajudar e tal. E foi isso, eu achei o máximo, e ela veio. E ela era super legal, nós começamos a ser muito amigas, né. Começamos a conversar muito, ela cuidava de mim. Cara, ela era minha irmã, e eu passei a chamar ela de irmã, e ela também me chamava de irmã. E era muito divertido. Até que um dia, eu acordei com o meu padrasto na porta do meu quarto. E eu achei estranho, né, perguntei pra ele o que ele tava fazendo ali. Ele disse que tava indo pra me acordar, que tinha ido lá pra me acordar. Eu achei bem estranho, porque ele nunca tinha me acordado, mas também não vi maldade nenhuma em nada. Até que eu tinha cabeça pra imaginar algum tipo de maldade, né. Aí beleza, até que um dia, ele começou a fazer coisinhas do tipo assim, fica pegando demais em mim, fica fazendo carinho demais em mim, fica acariciando demais no meu cabelo. Eu achava aquelas atitudes estranhas, mas eu pensava, ele tá querendo me dar carinho. Tranquilo. Até que um dia, minha mãe tinha saído pra trabalhar. E minha irmã, ela tinha descido na pista pra comprar uns doces, né, porque era mais baratinho. E nisso, eu fiquei sozinha com o meu padrasto. E essa foi a primeira vez que ele teve uma atitude que me assustou. Que foi o quê? Eu tinha entrado pro banheiro pra tomar banho, eu tinha fechado a porta, ele deu um chute, pô, como o barraco não era assim dos melhores, uma hora ele deu um chute na porta, arrombou. E na hora eu falei, que isso? Tá fazendo o quê? E ele começou a falar, nossa, eu tenho muito tesão em você e na sua irmã. E é isso, e eu quero pegar você. E ele começou a me agarrar, e eu comecei a gritar, só no agento, me solta. E a gente começou a ter aquela briga, né, aquela gritaria. E naquele momento, a porta, a porta, bateram na porta lá de casa, né. E aí na hora ele foi, colocou a mão assim e falou, se você contar alguma coisa pra alguém, eu mato a sua mãe. Você tá escutando? E na hora eu fiquei com muito medo do que tava acontecendo. E não tava só a minha irmã adotiva, a minha avó também tava com ela, né. E aí elas entraram e tal, e naquele momento eu fiquei completamente diferente, eu tava mudada, né. Eu fiquei na minha, eu fiquei bem calada. E a minha irmã começou a perguntar o que que tava acontecendo, por que que eu tava daquele jeito. E eu disse pra ela que nada. E ela foi e falou assim, tá bom. E a gente continuou ali conversando, passou um pouquinho, ela falou assim, você não vai me contar o que que aconteceu? E eu disse que nada. Aí ela foi e me puxou pra dentro do quarto, fechou a porta e falou assim, aconteceu alguma coisa sim, quando você tava sozinha com ele. E eu falei, não aconteceu não, ela, ele não é o meu pai. Aí eu olhei assim, falei, como assim? Ele me adotou. E ele me abusa, ele me assedia, ele mexe comigo, desde quando eu fui morar com ele. E ele sempre me ameaça de morte. E eu tenho certeza que ele tá fazendo alguma coisa com você, porque você não tava assim. Você tá igual eu quando ele faz alguma coisa comigo. Ele fez alguma coisa com você? E eu peguei e falei que sim. Mostrei a porta do banheiro, que tava arrombada. E falei que ele, né, falou que faria isso, e que se eu contasse, ele mataria minha mãe. E aí foi quando ela disse assim, o que que a gente faz? Eu não sei o que que a gente faz. O que que a gente faz? A gente não pode ficar sozinha com ele, mas daqui a pouco ele tá abusando de nós duas aqui dentro. E eu fui e falei assim, deixa comigo. Ela, não, pelo amor de Deus, o que que você vai fazer? Não fala nada pra ele, ele vai matar sua mãe. E eu falei, pode ficar tranquila, que a gente vai resolver da melhor maneira. No outro dia, e a gente assim, morrendo de medo dele, né, no outro dia, à tarde, a gente desceu, eu chamei ela pra descer a comunidade, e ir na boca, numa boca, que eu conhecia alguns caras de lá. Eu cheguei, e comecei a conversar com um dos, um dos comandantes mesmo, assim, da favela, né. E eu falei pra ele, olha, o que eu vou falar é muito sério, mas a gente tá com medo. Aí eu comecei a confessar tudo o que tinha acontecido, que ele tinha adotado a filha e tal, que era muito bizarro. Como um homem consegue, como que ele conseguiu adotar ela, né, tipo, pegar ela pra criar, pra cuidar, pra fazer isso com ela, pra prejudicar a menina, pra abusar, pra estuprar ela, entende? Tipo, isso era muito bizarro, mas a família dela também era muito pobre, ele não adotou ela num abrigo de adoção. Ainda foi alguém que deu ela pra ele, porque ele queria uma filha. Essa foi a desculpa dele. E aí a gente contou toda essa história pro traficante, falou pra ele que a gente tava com medo dele, que a gente tava com medo que ele ameaçou a minha mãe, que provavelmente ele voltaria a atacar a gente novamente, né, e que a gente tinha que fazer alguma coisa. E ele começou um processo de... plano pra conseguir fazer alguma coisa pelo meu padrasto. E aí foi quando a gente combinou tudo direitinho. Assim, como a minha mãe trabalhava até de tardezinha, e a gente sempre ficava com ele assim, durante o dia em casa, então eu falei assim, que eu iria entrar pro quarto, né, eu iria... A gente combinou tudo, que eu iria embora, que eu iria tomar banho, que eu estaria no meu quarto, entendeu? Mas que eles chegassem, pra eles não deixarem fazer nada comigo, porque provavelmente ele tentaria novamente, entendeu? E o cara falou, pode ficar tranquilo que a gente vai. E assim foi. A minha irmã adotiva, ela saiu de casa falando que ia sair, mas ela não saiu. Ela só saiu de casa, mas ela não saiu do morro, ela ficou ali. E eu fiquei sozinha com o meu padrasto. Sério, gente, eu tremia todinha com o meu medo desses caras não chegarem, eles não me ajudaram, mas eu sabia que eles iriam fazer alguma coisa, eu sabia que eles estariam por ali. E a minha irmã também estava ali o tempo inteiro. Se eu gritasse, talvez eles me escutariam. Mas foi muito ruim, porque eu lembro que eu entrei pro quarto, e ele já chegou com muita brutalidade, meteu a mão na porta e falou, vem aqui pro quarto agora. E aí ele foi pro quarto dele, e naquele momento eu comecei a falar assim, já tô indo, calma, já tô indo, vai pro quarto que eu já tô indo. E ele entrou pra dentro do quarto, ele tava pelado, ele tirou a roupa. E aí na hora que eu tava indo, eu saí de casa. E quando eu saí de casa, dois caras entraram lá em casa. Gente, eu não sei, eu só sei que a gente escutou dois tiros, entendeu? E simplesmente mataram ele. Eu sei que a gente tá falando de uma morte, eu tô falando com frieza. Mas o medo que eu tava sentindo de ser estuprada por ele, ser assediada por ele, era tão grande que foi um alívio. Quando aqueles traficantes entraram lá dentro de casa e mataram ele, né? E aí todo mundo ouviu os tiros, ligaram pra minha mãe falando que o tiro veio lá de dentro de casa, minha mãe saiu correndo de serviço, chegou lá em casa. Não tem polícia, né gente? Esses rolês não tem polícia. E aí a minha mãe chegou perguntando o que aconteceu. A gente tava desabando no choro. E aí eu e a minha irmã contamos pra minha mãe tudo, contamos tanto que ela não era filha dele de sangue, que ele não tinha adotado ela, que ele abusava dela desde criança e que ele um dia antes tinha invadido o banheiro, tinha arrombado a porta. Eu mostrei a porta pra minha mãe porque minha mãe nem tinha visto. Pra você ver, minha mãe nem tinha visto. E aí naquele momento minha mãe me abraçou muito, minha mãe caiu no choro e começou a falar que eu fiz o certo, que ela não se perdoaria se ele tivesse feito alguma coisa comigo, que ela tava muito feliz que eu tomei essa iniciativa, que eu tomei essa decisão, que por mais que ele foi morto, né? Às vezes, se ele não tivesse sido morto, ele não teria outra solução pra resolver esse problema. Às vezes ela poderia tentar separar dele e ele tentar matar ela de verdade, ou agredir ela, ou tentar fazer alguma coisa comigo. Tipo assim, a melhor forma de ter sido resolvida foi essa. Porque dentro da comunidade é assim que a gente resolve. Entende? Não tem muito pra onde correr. Eu não podia ligar pra polícia. A polícia não pode subir na comunidade. Ele não ia descer pra pista. A polícia não ia ficar vigiando ele pra pegar ele na hora que descesse, porque não ia pegar ele em flagrante. Então, foi a solução que nós encontramos, sabe? Enfim, minha mãe ficou muito feliz. A minha irmã continuou morando com a gente, mesmo sendo adotiva. E é assim, aqui nós temos as nossas leis. A gente tem que respeitar pra gente ser respeitado. A comunidade tem muitas coisas que incomodam as pessoas de fora, mas aqui dentro, os traficantes, os donos do morro, são as nossas proteções. É a nossa segurança. Aqui você não pode fazer o que você quer. Você não pode falar o que você quer. Aqui você tem que ter normas. Entendeu? Aqui você tem que respeitar. E essa foi a solução que eu encontrei. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? A história de hoje é mais uma história de dentro da comunidade. Eu acho incrível as histórias lá de dentro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe como se fosse uma jurisprudência. Que é o quê? É um local onde tem leis. Essas leis, elas não são oficiais governamentais. Então, não tá dentro de uma constituição, por exemplo, mas elas funcionam. E funcionam muito bem. Pelo menos dentro desse território. Entendeu? E nesse momento, nessa história, o assunto foi resolvido assim. E assim, gente, eu que conto tanto a história de abuso, de agressão, eu assim, eu sou, a gente tem que ser sim contra a penalidade de morte, porque a gente não pode desejar a morte pra ninguém. Mas, se pra estupradores existissem a lei de que se você estuprar, você vai morrer, talvez eles teriam um pouco mais de medo de fazerem isso, né? Não tô falando que não teriam, porque mesmo com penalidade de morte, teria sim. O abuso continuaria, entende? Mas, menos. Seria diminuído, pelo menos. Dentro da comunidade é assim, isso serve de exemplo pra outras pessoas. Eles matam, e eles falam pra todo mundo por que matou, entendeu? E se fizerem, vão morrer também. Então, lá dentro, pelo menos funcionou, gente. E é o final feliz dessa história. Por quê? Porque se elas não tivessem avisado os traficantes, e os traficantes não tivessem entrado lá e matado ele, o que esse homem teria feito? Eles teriam acabado com a inocência de uma criança, teriam estuprado ela, e teria só sido a primeira vez. Esse cara poderia passar a vida inteira fazendo isso, e o pior, poderia fazer isso com a filha da mulher, e com a filha adotiva dele. Entendeu? Então, foi a solução, mas deixa nos comentários o que vocês acharam dessa história. Curta, comenta, compartilha. E se você é de qualquer comunidade, e você tem histórias de dentro da comunidade, cara, eu acho incrível, eu tô aqui pra ser voz de vocês, me conte a história de vocês, vai ser um prazer estar aqui atuando a história de vocês, fechados? Então é isso, um beijo, e até o próximo vídeo.